Reunimos dados ao Parlamento Português e construímos matrizes de proximidade entre os partidos, ou seja, quanto é que os vários partidos concordam, entre eles, sobre vários assuntos, mas há um grande problema, que é estaríamos a contar tanto a Lei do Orçamento de Estado como outras iniciativas parlamentares como Uniões de Freguesias, e isto torna com que os resultados não pesem quais são as iniciativas mais importantes e usámos o arquivo para pesar quais foram as iniciativas mais importantes. No fundo, dizemos, ok, como o orçamento foi mais falado nos mídias, aparecem mais notícias no arquivo sobre o orçamento, conseguimos pesar mais essa iniciativa parlamentar usando o arquivo. Só para reforçar este ponto, do ponto de vista do utilizador, o que é que um utilizador pode esperar da solução que desenvolveram? O utilizador pode esperar encontrar matrizes de proximidade e perceber, por exemplo, ah, o PSD e o PS concordam não sei quanto por cento, geralmente, em várias leis, mas em negócios estrangeiros concordam mais, ou seja, a política estrangeira portuguesa é bastante constante. Podemos também ver como é que eles lidam com novos partidos, como a entrada do Chega, qual é a proximidade entre os partidos do establishment com o Chega ou com outros partidos... Explorar fenómenos políticos. Conseguem explorá-los e o utilizador consegue mexer na aplicação e fazer isso tudo. E qual é que é a sensação, neste momento, de vencer este prémio? Estamos naturalmente muito felizes e agradecidos pelo reconhecimento que o nosso trabalho acabou por ter. Já é um projeto em que andávamos a trabalhar há vários meses, especialmente na parte da aplicação, e esperamos que possa ser também uma plataforma para lhe dar mais visibilidade e para que possa começar a ser mais utilizado por toda a gente, mas por académicos, por jornalistas, achamos que pode trazer alguma luz mais quantitativa a certas questões e é importante também para escrutinar o trabalho da Assembleia da República. E tem também que irá ver com o trabalho da Assembleia da República. Então, vamos lá! O que é isso?